Olá pessoal, eu sou o Gustavo Lima e eu também estou aqui na Zona 10, a Rádio 10 do Brasil. Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vou adorar que hoje vai rolar o Tchê 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 T Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou lá, até o sol ganhar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou lá, até o sol ganhar Gata, me liga, mas tá sem balada Tem Gustavo Lima até de madrugada Dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata, me liga, mas tá sem balada Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga, mas tá sem balada Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou lá, até o sol ganhar Gata, me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Que gostou, joga a mão pra cima e balança Gata, me liga, mas tá sem balada A Rádio 10 do Brasil Olá pessoal, eu sou o Gustavo Lima E eu também estou aqui na Zona 10 A Rádio 10 do Brasil